Onde anda, pai? ееее Onde anda, pai? When you use this, Simon, I will use this. I am so quick! I am so quick. Aproveita, papá. Helena, tem um fioito. Olha, papita. Helena, papita. Olha, papita. Olha, o que é que... Adelizou. Adelizou. Olha, não é muito. Não, não, não. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Put the food right here. Tchau, tchau.